3. No próximo dia 23 de dezembro, o Marco Civil da Internet completará seis meses em vigor, mas ainda existem muitas dúvidas com relação à lei. E para falar sobre isso, eu recebo no Entenda Direito de hoje o jurista Adriano Roberto Vansin, autor do livro Marco Civil da Internet, anotações à lei número 12.965, segunda edição. Bem-vindo ao Entenda Direito, Adriano. Muito obrigado. Agradecer de início o convite, a quem estenda a todos os amigos aqui da TV Sul, em especial o Ricardo Zayate. Adriano, o que é o Marco Civil da Internet e como é a aplicação dele? De algum tempo, depois da grande revolução por que passou a sociedade, houve a necessidade de se criar uma legislação específica sobre o direito da internet no Brasil. E o Marco Civil da Internet nada mais é hoje que a Constituição Brasileira do direito da internet no Brasil. E Adriano, no seu entendimento, quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse Marco Civil? Positivamente, como eu disse, a gente pode felicitar aqui a vinda do Marco Civil da Internet, da legislação específica que estabelece direitos, obrigações, princípios, diretrizes do uso da internet no Brasil. Notadamente que é a inclusão social, porque se delimita a internet, permitindo aí a acessibilidade maior, inclusive aos menos favorecidos. E negativamente, eu digo, foi porque ela não contemplou todas as hipóteses possíveis advindas da internet, dentre os quais aí a criminalidade virtual e o comércio eletrônico. E Adriano, qual que é a responsabilidade civil decorrente desse Marco Civil da Internet? Essa é uma questão muito controvertida, porque aqui nós vamos dividir em duas etapas. A responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual pelo ilícito. Responsabilidade civil contratual, quando a gente compra algum produto na internet, o produto vem com defeituoso, vem fora do prazo, com avaria, fora daquelas delimitações que a gente esperava, a responsabilidade está ainda estribada no Código Civil ou na legislação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor. O que o Marco Civil veio a trazer de novo aqui foi responsabilidade extracontratual pelo ilícito. Aquelas conversações em Facebook, aquelas transgressões de ilícito penal no Facebook e veio abarcar a responsabilização nesses casos. Bom, e Adriano, a gente está na época dos aplicativos de celulares, como o WhatsApp. E o Marco Civil, ele contempla esse conteúdo compartilhado dentro desse aplicativo? Ele contempla, Ana Carolina, mesmo que seja comunicação pelo celular, com o uso do encelular, você pode trazer ele, conceituar como o uso de provedores de aplicação. O que é isso? Aqueles provedores de conteúdo na internet que permite que você envie mensagens, receba as mensagens, arquive isso, armazene, envie vídeos e coisas do gênero. Então, mesmo assim, como o Facebook, acho que até, salvo engano, ela foi adquirida pelo Facebook recentemente, a responsabilização está abarcada pelo Marco Civil da internet. Bom, até a próxima pergunta, o Marco Civil, ele é eficiente para regulamentar todos esses aplicativos de compartilhamento de mensagens? Ou esse Marco, ele foi redigido em outro momento, anterior à existência desses aplicativos? Essa é uma preocupação, porque o mundo atual é o mundo da tecnologia, né? E eles até comunicam e classificam aí o direito da internet, mesmo até como a revolução industrial, né? Ultrapassou a revolução industrial que nós vimos nos séculos passados. E o grande fator aí do Marco Civil da internet, para não cair nesse desuso, é que a lei é um de cunho geral, muito embora ela seja uma lei específica ao Código Civil, a legislação do consumidor, ela é uma lei geral em complementação a tais ordenações. E daí, porque você torna possível você capturar, inserir e aplicar a responsabilidade nisso. Bom, e a gente tem uma velocidade de evolução dessa maneira de comunicação pela internet, pelos smartphones, você acredita que em poucos anos esse Marco Civil pode se tornar obsoleto? É, ele, como eu ressaltei aqui, ele não vai se tornar obsoleto, porque o legislador foi tão sábio que estabeleceu regras gerais. Essas regras gerais, elas nunca cairão em desuso. Você, com o tempo, vai adaptá-las dentro da interpretação que se admite no ordenamento jurídico, e outras legislações virão em complementação, como eu tenho ciência que a lei do comércio eletrônico em complementação ao Código Consumidor, Código Civil, virá em pouco tempo, e a lei dos crimes cibernéticos específicos virá também em complementação ao Código Penal, Código Processo Penal. Então, por se tratar de lei geral, ela não cairá em desuso. Claro que vai ter que haver uma interpretação, uma readaptação, um ajuste disso, mas em desuso ela não cai. Tá certo, Adriano. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a vocês e, novamente, estou de peito aberto, de coração aberto, sempre que necessário, só solicitar que eu venho com o maior prazer do mundo. Então, ok. Muito obrigada. Bom, e você pode rever essa e outras entrevistas do Entenda Direito no nosso site, o tvsu.tv.br. O Jornal TV Su vai para um rápido intervalo e na volta tem mais notícias de gosto de pé. Não saia daí! Deu mesmo? Deu. E aí? Mas é complicado. Certinho? Não é muito próximo das pessoas.